Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No vídeo de hoje, vamos confeccionar mais um molde. Desta vez, uma blusa frente única com gola para a nossa Barbie padrão e a nossa Barbie tal. Para isso, vamos precisar de uma folha de papel sulfite tamanho A4. Inicialmente, dobre 3 cm da sua folha aqui, ó, nessa lateral. Você vai fazer uma pequena dobra de mais ou menos 3 cm de largura, tá? E vamos dobrar e vamos fazer assim, ó. Vamos ter o lado dobrado e o lado aberto do nosso papel, tá bom? Vamos começar desenhando um quadrado com 8,5 cm de largura por 10 cm de comprimento. Pronto, vamos ter isso aqui como figura. Agora, vamos dividir essa figura em três partes. A primeira deve medir 4 cm. A segunda, três centímetros. E a terceira, obviamente, vai ser de 3 cm também. Nessa primeira linha, vamos marcar um centímetro e meio a partir da dobra. E sobre a dobra, a partir da linha de cima, mais um centímetro e meio. Vamos ligar os dois pontos. Se quiser, você pode usar a régua aqui, tá? Não é obrigado a fazer uma curvinha, não. Certo? Aqui é para o colarinho da nossa blusa. Nessa segunda linha aqui, você vai marcar... Um centímetro e meio daqui pra aqui, mais dois centímetros e meio. Ao todo, vai medir quatro centímetros, certo? Este ponto, você vai ligar com este aqui, numa linha bem curva. Pra cava do braço da nossa blusa. Assim. Nessa linha que você acabou de fazer, você vai marcar um centímetro e meio a partir desse ponto. E vamos desenhar a pinça da nossa blusa. Ligando esse ponto com esse aqui, tá? Então, esse ponto e, obviamente, esse aqui é a pinça. Aqui, nessa lateral, a partir dessa linha, você vai marcar um centímetro daqui pra aqui. E vai terminar de ligar esse ponto com esse aqui. Assim, ó. Numa linha bem curva. É a parte de trás da nossa blusa. Aqui, nessa última linha, você vai marcar cinco centímetros daqui pra aqui. E vai sobrar três centímetros e meio. Nesta linha do meio, você vai marcar três centímetros. A partir do lado dobrado do papel. Este ponto, você vai ligar com este aqui, com uma linha curva. Que é a cintura da nossa blusa. Vai continuar ligando ele com esse outro ponto aqui, tá? Continua a linha curva. Agora, aqui, a gente vai marcar um centímetro e meio. Daqui pra aqui. E este ponto, a gente vai ligar com esse aqui, com uma linha curva ao contrário. A gente fez essa pra esse lado, essa aqui a gente vai fazer pro outro lado, tá vendo? A mesma coisa com esse aqui, ó. Desenhamos basicamente um olho aí, né? Pronto. E o nosso desenho está pronto. Aqui embaixo, a gente vai aproveitar pra desenhar a nossa gola, tá? Então, aqui, ó. No lado dobrado do seu papel, você vai marcar seis centímetros e meio. Por um centímetro e meio de largura. Nesta linha que você acabou de fazer, você vai estreitar em meio centímetro aqui e aqui, ó. Vai ligar esse ponto com esse canto e esse ponto com esse aqui. E a nossa gola está pronta. Aqui é a frente. E aqui é o verso. Essa partezinha dobrada pra dentro será o acabamento da parte da frente da nossa blusinha. Que vai começar aqui, ó, na pinça e pode descer reto, não tem problema, tá bom? A gente vai fazer isso quando recortar. Vamos recortar. Aqui a gente vai cortar a nossa pinça. E vamos cortar também a nossa prega. Essa parte aqui é a parte do acabamento. Então, você passa uma linhazinha aqui, ó. E recorta, certo? Aqui, você vai dobrar no meio certinho. Ele vai ficar um pouco enviesado, tá vendo? E vamos cortar a nossa pinça. Eu não vou cortar todo, porque eu não quero separar o meu molde. Mas, se você quiser separar o molde, não tem problema. É só recortar, tá bom? Eu vou fazer uma abertura suficiente pra eu saber que aqui eu tenho uma prega. Que une a parte de trás à parte da frente. Pra nossa gola, eu vou cortar o retângulo inteiro. Assim. E pra que ele fique com as duas pontas no mesmo tamanho, eu vou dobrar no meio, assim, ó. Tá? E vou cortar as duas pontas ao mesmo tempo. Vamos ficar com a gola inteira. Então, o nosso molde está pronto. Esse molde serve tanto na Barbie padrão, como na Barbie tal, ok? Quem não quiser ter esse trabalho todo, nós vamos disponibilizar o desenho do nosso molde em arquivo PDF. Aqui na descrição deste vídeo, pra você baixar e imprimir, certo? Então, aqui está, ó. O nosso molde deve ser desenhado duas vezes. Lado direito e lado esquerdo, ok? Colocamos aqui duas vezes na frente, duas vezes no verso. Caso você queira separar os dois pedaços. Não quiser fazer assim como a gente está fazendo, tá bom? E a gola, só basta desenhar uma vez. Porque ela já vai ser forrada. No próximo vídeo, vamos aprender a costurar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!